Bom dia, mano! Eu com o meu chapéu do rei do gado e rabicó, estamos aqui na quarta-feira, dia 24 do 11 de 2021. Então, muito bem, conforme prometido, essa semana vai ter vídeos diários do andamento do Brasília 25, projeto Alimaia. Se você quer participar, acesse esse site aqui e já estamos preparando para subir e envelopar e montar todos os guarda-mancebos e tudo mais. Então, acompanha aí. Olha lá, olha lá, olha lá os caras. Olha lá, Ricardão e Alan já rebocando o Alimaia, agora é umas nove e pouco da manhã. Não consigo olhar agora porque eu estou com as duas mãos ocupadas, mas já estamos levando para lá. As ferragens já estão todas lá dentro, já vamos começar a montar e agora na hora do almoço nós vamos subir o bichão, doido. Vai vendo aí, vai vendo aí. Fala um bom aí, Alan! E aí, Ricardão! Bom? Pode ser seu por apenas R$52, tem um motor zero Mercury 8HP rabeta longa na caixa. Acesse o site agora mesmo. Chegamos! Parou aqui na piscina que eles chamam, né? Que é o lado interno, que geralmente só ficam os pesqueiros. Mas como o Alan e o Ricardão são milianos, né? Tem uma correria aqui com o pessoal aqui, né? Então é nóis. Vamos lá. Olha, para tirar. Ah, é tártaros e... ...jungivites. Pô, aqui ó, foi rádio de tudo aqui, pessoal, ó. Hã? Vai ficar bonito, hein? Insiste até o fim aí, você vai ver. Tá, 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 tá! É, 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 é... É, 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 é... É um para-cudo, dá um para-cudo aí. É um para-cudo aí. Ah, então aí, já estamos fazendo o acabamento com o CicaFlex ali, ó, dando uma limpadinha, mas já está instalada lá então? Está firme, está firme? Firme e forte. Show de bola, já valorizou quantos mil já, só com isso aí? Já valorizou, já pelo menos uns 10, né? É, eu acho também. Só de pro, 10. Só de pro, agora vai para o resto aí, show de bola. Tchau, tchau. Bonitinho. Do lado já foi, hein? Aí, ó, fui almoçar, fui almoçar, voltei agora, agora 3 horas da tarde e vamos lá pegar, ela vai lá pegar a carreta, vamos tirar da água agora, para envelopar ele amanhã. E aí, no seco, eles vão colocar aquela, não está fixada ainda. Mas essas todas aqui, ó, já estão tudo fixo. Ficou bonito, né, amor? Agora sim, hein? Ainda falta coisa, ainda falta, ó, falta, tipo, corrimão aqui, corrimão ali, as peças, tudo, mas aí eles vão fazendo tudo no seco, Enquanto os caras vão envelopando, eles vão fazendo por cima, entendeu? Então vamos ver subindo, vamos ver. Olha lá, olha lá, agora já está quase um veleiro. Vamos subir, vamos subir? Está chegando o trator ali. Vamos lá. Cara, olha como está transparente a água hoje. Eles são folhas. Olha, dá para ver o fundo lá. Caramba. Não é sempre que está assim, transparente. A carreta está ali, ó. Então vai mais dinheiro. 300 pila do trator. E de volta. Mais a carreta. Mais 200. Vai vendo. É isso aí, filho. Aí vem e fala, e veleiro é para todos. He-he. Então compre cotas. Aí, ó, quantos precisa? Um, dois, três, quatro, cinco. E eu ajudei até agora há pouco. Aqui ele passou. Cinco personas. Bora, deixa eu ajudar a ir mais um pouquinho. Vira aí. Não, né? Olha aí, bora. Cai. Uhul. Valeu. Olha o trampo, olha o trampo, olha o trampo. Porque o volante lá da carreta está virado. Olha lá, sobrou para o mais novo entrar na água lá. Uhul, coitado. Está fria pra caramba a água. Está transparente, mas está fria. Sobrou para você, macho. Sacanagem. Fazendo de tudo para não se molhar. Olha, já juntou limo já, hein? Repenso. Repenso. Foi. Aí sim. Bora para os finalmente. Então agora vamos colocar aqui, ó, o suporte aqui da polpa. Né, ó, colocamos lá dentro, lá como estava solto, está vendo lá dentro? A gente ficou com medo de cair na água, né? Vambora, vambora. Aí, ó, ó, ó. Olha o limo que virou, ó. Vai passar uma buchinha aí. Vai tudo. Está passando a mão pura, já sai. Né? Né? Bom, Alan, então acho que a missão foi cumprida de hoje, né? A missão foi cumprida. Ó, ó, ó. Só faltou, bem dizer, o de popa, né? Que vai fazer amanhã. E... O Alan gostou de passar a mão ali no limpo. A missão. E aí o menino do envelopamento vem amanhã logo cedo. E aí vai ficar bem legal. Vamos acompanhar todo esse serviço aí. Tudo beleza. Tudo jóia. Deixa eu dar um giro aqui para vocês verem. Ó, ó como ficou legal. O pio de proa ficou bacana, hein? Né? Ó, eu quase pisando na lama aqui. Ficou jóia, ficou jóia, 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 jóia. E aí depois... Bom, amanhã eu falo mais. A gente vai descer para a água e daí é só subir o mastro. E vamos sentar o rei e fazer o vídeo velejando. Beleza? Então agora é 4h35 da tarde. Você está vendo esse vídeo aí agora à noite. Se você quer participar, acessa o site cotasvelejaivida2.com.br. Tá bom? Cada número, R$52,00, você vai ganhar esse veleiro. Você pode ganhar esse veleiro com o motor de popa Mercury Zero, rabeta longa na caixa. Tá bom? Então entra lá. Qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp que está aparecendo aqui. E lembra de deixar o seu like, comentar o que você está achando e ativar o sininho da notificação. Se você não é inscrito, se inscreve. Falou? Até amanhã. Mais um vídeo. Falou? Valeu.